Eu acho que, como em tudo na vida, a mulher agora está presente em todas as situações. E no esporte não é diferente. A mulher conquistou o espaço dela, não só como atleta, mas como torcedora. Você vê que na Vila hoje tem muita família presente. E mulher em grande número também. Eu acho isso legal. Meu nome é Sandra Merosso, sou nutricionista do Santos Futebol Clube e estou aqui há 12 anos. Eu gosto, eu me sinto privilegiada, aqui é um lugar muito legal de trabalhar, o pessoal te respeita. Eu queria convidar todas as mulheres para comparecerem na Vila para o jogo na Viraense Santos. Quarta-feira, às 9h50, ponto com vocês.